Capítulo 1 – Os primeiros passos, de 1810 a 1890 A história da Peugeot começa em 1810, na pequena cidade de Sauchals, na França, onde os irmãos Jean-Pierre e Jean-Frédéric Peugeot fundaram uma fábrica de ferramentas e peças de metal. Inicialmente, a empresa produzia moedores de café e serras, mas, ao longo do tempo, o interesse pela mecânica e pela inovação levou a Peugeot a explorar novos horizontes. Em 1882, a Peugeot começou a fabricar bicicletas, um produto que rapidamente se tornaria um dos mais populares da época. A produção de bicicletas consolidou a reputação da marca, que se tornava sinônimo de qualidade e inovação. O salto para o setor automobilístico ocorreu em 1889, quando a Peugeot apresentou seu primeiro carro, o Peugeot Type 1, um veículo movido a vapor. Este modelo, embora rudimentar, estabeleceu as bases para a futura produção de automóveis da marca. Com a transição para motores de combustão interna, a Peugeot começou a se destacar no crescente mercado automotivo. A empresa não apenas produziu veículos, mas também começou a participar de corridas, aumentando sua visibilidade e reputação. A Peugeot se tornou uma das pioneiras do automobilismo, estabelecendo um legado que se manteria por décadas. Com o sucesso inicial, a Peugeot continuou a inovar e, em 1896, lançou o Peugeot Type 3, que se tornou o primeiro modelo a ser produzido em série. Isso marcou um ponto de virada na história da marca, que agora estava solidamente estabelecida como uma fabricante de automóveis. O crescimento da Peugeot nos anos seguintes a posicionou como uma das principais montadoras da França, pronta para enfrentar os desafios do século XX. Capítulo 2 – Os primeiros carros, de 1890 a 1914 Em 1890, a Peugeot deu um passo histórico que redefiniria seu papel na indústria. Com o lançamento do Peugeot Type 2, seu primeiro automóvel, a marca entrou oficialmente no setor automobilístico, que ainda estava em seus primórdios. Este modelo era movido por um motor Daimler de combustão interna, uma escolha ousada em uma época em que muitos ainda acreditavam no motor a vapor como o futuro dos veículos. A Peugeot, no entanto, vislumbrou o potencial dos motores a gasolina e apostou neles com grande determinação. Os anos seguintes foram de rápida inovação. A Peugeot lançou o Type 3 em 1891, que foi o primeiro carro a circular pela França e o primeiro automóvel de combustão interna a ser produzido em série no mundo. Este modelo ajudou a consolidar a reputação da Peugeot como uma empresa de vanguarda, que não apenas acompanhava as inovações da época, mas também as liderava. O sucesso do Type 3 estabeleceu a marca como uma pioneira no transporte automotivo, e a Peugeot começou a desenvolver uma linha de automóveis que se tornaria cada vez mais popular. À medida que a indústria automobilística ganhava forma, a Peugeot continuava a expandir sua linha de veículos. A marca rapidamente percebeu a importância de diversificar sua oferta para atender às necessidades variadas de seus clientes. Além dos carros particulares, a Peugeot também começou a fabricar veículos comerciais, e mais tarde, de corrida, refletindo o desejo de explorar o desempenho e a velocidade. Por volta de 1914, com a eminência da Primeira Guerra Mundial, a Peugeot já havia consolidado seu nome como uma das principais fabricantes de automóveis na França e uma referência mundial em qualidade e inovação. Com uma base sólida e uma linha de produtos em expansão, a Peugeot estava pronta para enfrentar o próximo grande desafio, a adaptação às condições impostas pela guerra. Capítulo 3 – Entre guerras e o mercado civil, de 1914 a 1945 Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Peugeot foi chamada a adaptar suas operações para apoiar o esforço militar. Como muitas outras indústrias na época, a empresa converteu parte de sua produção para fabricar armamentos, munições e veículos militares. Durante o conflito, a Peugeot produziu motores de avião, motocicletas e até mesmo tanques, contribuindo significativamente para as forças francesas. Esse período mostrou a capacidade de adaptação e resiliência da Peugeot, que utilizou sua experiência industrial para atender às necessidades de um momento crítico. Ao término da guerra, a Peugeot voltou sua atenção novamente ao mercado civil, com uma linha de produtos ampliada e um forte compromisso com a qualidade e durabilidade. O mercado europeu da década de 1920 estava ávido por carros acessíveis e confiáveis, e a Peugeot respondeu com novos modelos que atraiam um público cada vez maior. Veículos como o Peugeot 201, lançado em 1929, tornaram-se populares por sua robustez e preço acessível, sendo o primeiro carro da Peugeot a adotar o sistema de numeração com três dígitos que a marca utiliza até hoje. Esse modelo também marcou a estreia do sistema de suspensão independente, uma inovação que oferecia maior conforto e controle ao motorista. Nos anos seguintes, a Peugeot continuou a expandir sua linha de produtos, aprimorando o design e a eficiência dos veículos. Contudo, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a empresa mais uma vez adaptou suas operações para atender às demandas militares. A produção civil foi limitada, e a fábrica da Peugeot foi ocupada pela Alemanha nazista. Mesmo assim, os engenheiros da Peugeot mantiveram-se focados em preservar a integridade da empresa, preparando-se para o momento em que poderiam retomar a produção de automóveis civis. Quando o conflito finalmente chegou ao fim em 1945, a Peugeot estava pronta para reerguer-se e enfrentar o desafio da reconstrução. Com uma experiência acumulada em inovação e um forte compromisso com o mercado, a marca se preparava para uma nova fase, agora focada na reconstrução da Europa e na expansão de sua presença internacional. Capítulo 4 – Expansão e internacionalização de 1945 a 1980 Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa enfrentava o desafio da reconstrução, e a Peugeot teve um papel fundamental nesse período, contribuindo com carros acessíveis e confiáveis. Aproveitando o crescimento econômico do pós-guerra, a Peugeot lançou novos modelos que capturaram o espírito da época, consolidando sua posição como uma das montadoras de maior prestígio na França. Durante esse período, a Peugeot focou em criar veículos que fossem duráveis e funcionais, alinhados com a necessidade de transporte acessível da população. Nos anos 1950, a Peugeot deu início a parcerias estratégicas que levariam a novos sucessos. Em 1955, o lançamento do Peugeot 403, o primeiro modelo desenhado em colaboração com o famoso designer italiano Pininfarina, marcou o início de uma era de designs elegantes e aerodinâmicos. O 403 foi muito bem recebido pelo público e ficou conhecido por sua robustez, durabilidade e conforto, qualidades que o tornaram popular em diversos mercados. Esse sucesso motivou a Peugeot a explorar o mercado internacional, levando seus modelos para além das fronteiras europeias. Outro marco importante veio em 1968, com o lançamento do Peugeot 504, um modelo que seria um divisor de águas para a marca. O 504 era inovador e se destacou por sua resistência, especialmente em países com terrenos difíceis e climas desafiadores, como os da África e da América do Sul. Rapidamente, o modelo ganhou uma reputação de confiabilidade e durabilidade, o que impulsionou as exportações da Peugeot e fortaleceu a marca como uma referência global em robustez. Com o crescimento das vendas e da popularidade de seus modelos, a Peugeot começou a consolidar-se como uma marca com presença internacional. Além disso, a aquisição da Citroën em 1976 e a criação do grupo PSA Peugeot Citroën em 1978 fortaleceram ainda mais a posição da Peugeot, permitindo que a empresa aumentasse sua capacidade de produção e ampliasse sua linha de produtos. Esse período foi de grande expansão, tanto em volume de vendas quanto em inovação, e preparou a Peugeot para competir em um cenário automotivo global cada vez mais dinâmico. Encerrando essa fase com uma presença fortalecida em diferentes continentes, a Peugeot estava pronta para enfrentar os desafios e as oportunidades que surgiriam nas décadas seguintes, com um olhar voltado para a renovação e a modernização de sua linha de veículos. Capítulo 5 – O Peugeot 205 e o Renascimento da Marca, de 1980 a 2000 Na década de 1980, a Peugeot enfrentou um momento de crise financeira e precisou repensar sua estratégia para manter sua posição no mercado. A resposta veio em 1983 com o lançamento do Peugeot 205, um modelo compacto que se tornaria um ícone e transformaria o destino da marca. O 205 não era apenas um carro pequeno e econômico, ele foi projetado para ser versátil, atendendo tanto ao público urbano quanto ao entusiasta de automobilismo. O modelo rapidamente ganhou popularidade, impulsionado pelo seu desempenho nas competições de rali, onde se destacou pela robustez e pelo excelente desempenho. O Peugeot 205 foi um divisor de águas, representando uma nova era de inovação e sucesso para a Peugeot. A aceitação do público foi enorme, e o modelo passou a ser considerado um dos melhores carros compactos de seu tempo. O sucesso do 205 ajudou a Peugeot a estabilizar suas finanças e a reconquistar sua imagem de marca confiável e inovadora. Além de seu desempenho nas ruas, o 205 se tornou um símbolo de estilo e modernidade, atraindo uma nova geração de consumidores. Durante a década de 1990, a Peugeot continuou a expandir sua linha de produtos e a desenvolver novas tecnologias. A empresa lançou modelos como o Peugeot 306 e o Peugeot 406, que também conquistaram o mercado e se destacaram pelo design e desempenho. Além disso, a Peugeot investiu em inovações tecnológicas, introduzindo sistemas de segurança avançados e motores mais eficientes, preparando-se para as demandas crescentes por eficiência de combustível e menor impacto ambiental. Com uma nova identidade e uma linha de produtos revitalizada, a Peugeot navegou por esse período de transição com confiança, reestabelecendo sua presença no mercado automotivo e assegurando que a marca se mantivesse relevante em um cenário de rápidas mudanças. O sucesso do Peugeot 205 e os modelos que se seguiram solidificaram a marca como uma das líderes na indústria automobilística, pavimentando o caminho para novas inovações e desafios que viriam nas décadas seguintes. Capítulo 6 – Inovação tecnológica e sustentabilidade, de 2000 a 2020 Entrando no novo milênio, a Peugeot se viu diante de um cenário automotivo em rápida transformação, com consumidores cada vez mais exigentes e regulamentos ambientais mais rigorosos. Atenta às tendências de sustentabilidade e eficiência, a Peugeot começou a incorporar novas tecnologias em sua linha de veículos, com foco na redução de emissões e na introdução de soluções mais ecológicas. Um marco nessa jornada foi o lançamento de modelos híbridos e adaptação para combustíveis mais limpos, que se tornaram essenciais para a competitividade da marca. Em 2008, a Peugeot lançou o Peugeot 3008, um SUV compacto que combinava eficiência com o apelo dos utilitários esportivos, um segmento que estava em plena ascensão. O 3008 tornou-se um sucesso imediato, tanto por seu design inovador quanto pela experiência de condução e tecnologia embarcada. Ele ajudou a Peugeot a alcançar novos consumidores e consolidou a marca no segmento de SUVs. Além disso, com o tempo, o 3008 passou a contar com versões híbridas, ampliando ainda mais seu apelo entre os consumidores preocupados com a sustentabilidade. A Peugeot também investiu no desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista e na digitalização dos veículos, alinhando-se com a revolução tecnológica que estava transformando a indústria. Os novos modelos passaram a vir equipados com assistentes de estacionamento, frenagem automática de emergência e sistemas de infotainment de última geração, atendendo as expectativas de uma nova geração de consumidores. Ao longo desses anos, a Peugeot buscou equilibrar tradição e inovação, com um olhar atento para as mudanças no mercado e para as necessidades de um público cada vez mais consciente sobre o impacto ambiental. Essa combinação permitiu a Peugeot manter-se competitiva, consolidando uma imagem de marca moderna e comprometida com o futuro sustentável. Com uma linha de veículos atualizada e adaptada às exigências ambientais e tecnológicas do novo século, a Peugeot se preparava para o próximo grande passo, integrar-se a um dos maiores grupos automotivos do mundo, com o objetivo de expandir ainda mais seu alcance e investir nas tecnologias do futuro. Capítulo 7 – A Aliança com o Grupo Stellantis – 2020 presente Em janeiro de 2021, a Peugeot deu um passo significativo em sua trajetória ao se tornar parte do novo Grupo Stellantis, resultado da fusão entre a PSA Peugeot Citroën e a Fiat Chrysler Automobiles, FCA. Essa aliança estratégica marcou a criação de um dos maiores grupos automotivos do mundo, com uma vasta gama de marcas e modelos sob sua bandeira. Para a Peugeot, essa fusão não apenas ampliou sua capacidade de produção, mas também proporcionou acesso a novas tecnologias, mercados e inovações. A entrada no Grupo Stellantis trouxe a Peugeot uma série de oportunidades para reforçar seu compromisso com a eletrificação. A marca rapidamente intensificou seus esforços para oferecer uma gama de veículos elétricos e híbridos, alinhando-se às metas globais de sustentabilidade e às crescentes exigências dos consumidores por alternativas ecológicas. Com o lançamento do Peugeot E208, um modelo totalmente elétrico, a marca destacou seu foco em inovação e em soluções de mobilidade mais limpas. O E208 se destacou não apenas por sua eficiência energética, mas também por seu design arrojado e pelas tecnologias integradas, conquistando prêmios internacionais e elogiado pela crítica. Além disso, a Peugeot começou a implementar uma nova filosofia de design, conhecida como Peugeot e Coquipiti, que visa melhorar a experiência do motorista e do passageiro por meio de uma interface digital intuitiva e um interior ergonômico. Essa abordagem inovadora reflete a visão da Peugeot de ser uma marca que não apenas entrega veículos, mas que também proporciona experiências de condução únicas e agradáveis. Ao mesmo tempo, a Peugeot se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono e a se tornar uma empresa neutra em emissões até 2038. Esse objetivo ambicioso é um reflexo das diretrizes do Grupo Estelantis e da crescente pressão para que a indústria automotiva adote práticas mais sustentáveis. Com planos de expandir sua linha de veículos elétricos e híbridos, a Peugeot está se posicionando como um líder em mobilidade sustentável, aproveitando a força do novo grupo para inovar e crescer. Assim, ao entrar em uma nova era sob a bandeira do Estelantis, a Peugeot não só reafirma seu legado de inovação e qualidade, mas também abraça um futuro que se compromete com a sustentabilidade e a tecnologia, mantendo-se fiel às suas raízes como uma marca que sempre buscou transformar o mundo da mobilidade. Capítulo 8 – Legado e futuro da Peugeot A história da Peugeot é marcada por um legado rico e diversificado que se estende por mais de dois séculos. Desde suas origens na metalurgia até sua ascensão como um ícone da indústria automotiva, a marca sempre se destacou por sua capacidade de inovação, adaptação e compromisso com a qualidade. Ao longo de sua trajetória, a Peugeot não apenas acompanhou as mudanças no mercado, mas muitas vezes liderou essas transformações, moldando o que entendemos hoje como mobilidade moderna. À medida que a Peugeot se aventura no futuro sob aliança com o grupo Stellantis, a marca tem a oportunidade de se reinventar mais uma vez. Com a crescente demanda por veículos elétricos e a necessidade de práticas sustentáveis, a Peugeot está posicionando-se para ser um dos principais players do movimento em direção a uma mobilidade mais limpa. O investimento em tecnologias elétricas, a expansão da linha de produtos com opções híbridas e elétricas, e o compromisso com a redução das emissões são apenas alguns dos pilares que sustentam essa visão. O futuro da Peugeot também é prometido por sua contínua dedicação à inovação. A implementação da filosofia Peugeot e Coquipiti reflete a ambição da marca de criar uma experiência de condução mais envolvente e intuitiva. O desenvolvimento de tecnologias de conectividade e assistência ao motorista irá garantir que os veículos da Peugeot permaneçam na vanguarda do que a tecnologia automotiva pode ser. Além disso, a marca também se volta para a responsabilidade social e ambiental, com a meta de se tornar neutro em carbono até 2038. Esse compromisso não só fortalece a imagem da Peugeot como uma marca responsável, mas também é um passo crucial em um momento em que os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental de suas escolhas de mobilidade. O legado da Peugeot é um testemunho de sua resiliência e capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Com uma base sólida em sua história e uma visão clara para o futuro, a marca está pronta para enfrentar os desafios e as oportunidades que a próxima era da mobilidade traz. Ao olhar para frente, a Peugeot não é apenas uma fabricante de automóveis, é uma protagonista na narrativa global da mobilidade sustentável e inovadora. Assim, enquanto a Peugeot avança em direção a um futuro elétrico e sustentável, a marca continua a honrar suas tradições de excelência, inovação e paixão pela mobilidade, prometendo que os próximos capítulos de sua história serão tão empolgantes quanto os que já foram escritos.